Música Fala ai galera, bem vindo a Hora do Rambo Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo pudim Vamos começar? Então galera, vamos começar a nossa receita Lembrando pra vocês que os ingredientes serão inscritos na descrição do vídeo abaixo A gente vai adicionar a farinha Música O açúcar O chocolate Os ovos O leite O óleo Música Galera, a nossa massa já está batida por uns 2 minutinhos já Vai ficar assim como vocês estão vendo aí Agora a gente vai adicionar o fermento Música Misturar mais um pouco Música 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 Os ovos Agora a gente vai bater aproximadamente uns 2 minutinhos Música 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 Bom galera, agora a gente vai fazer a cauda do futebol Música 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 Bom galera, agora a gente vai adicionar um parque de água Em seguida a gente vai adicionar o pudim Depois a gente vai adicionar a massa do pudim Música Depois vamos adicionar a massa do pudim Música 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 Aqui já está o nosso bolo pudim pronto Agora vamos adicionar o prato Música Música Está pronto aqui, lembrando que vocês tem que esperar esfriar Música É isso galera, ficou uma delícia Bom galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê um joinha Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva-se Obrigado e até o próximo vídeo Música Música Música